Aí sim eu dou valor, gente, olha essa roupa, cara, você pode molhar ela, ela não molha, é uma roupa impermeável, você pode sair na chuva e voltar, você vai estar super sequinho, tipo uma capa de chuva, mas é uma roupa super legal, né? Quem viu esse novo carro da BMW que tá todo mundo falando que muda de cor, gente, esse zíquido branco ele ficou cinza, cara, nossa, gente, tecnologia, mas será que pode isso, gente? Tem uma documentação da cor do carro, já não, porque se você parar pra pensar, isso daí é meio erradinho, né? Imagina, você tá numa fuga ali, aconteceu qualquer coisa, aí você foge, muda a cor do seu carro e pronto, você sai despercebido, né? Porque quem é que vai ter um carro que muda de cor, gente? Geralmente identifico carro amarelo, vou seguir aquele carro amarelo, o carro fica azul, cadê o carro amarelo, gente? Tipo assim, né? Complicado. O cara lavando sua mãozinha ali, a gente tem um negócio rodopiano, ele quase cortou o cérebro dele, é pra quê que o povo anda com essas loucuras? Já pensou sem querer cortes, aí, né? Foi sempre que... Segundo as informações, tiktok, gente, me falaram que isso daí, que parece areia de praia, é nada mais, nada menos do que um sorvete, vocês acreditam? Deve ser sorvete com farofa, alguma coisa, né? Nossa, deve ser muito agoniante comer esse sorvetinho aí, mas eu queria provar, vou ser sincera, eu queria provar.